Eu sou Tereza Silvana, sou terapeuta holística, sou fortalezense, moro aqui em Fortaleza, e moro com meus pais e moro com meu filho também. Eu estava numa fase de muita ansiedade, porque eu tinha tido, recentemente, acontecido uma crise depressiva muito, muito forte. Eu já vinha de outras crises também, eram muitas medicações, os chamados barbitúricos, né? O psiquiatra sempre dizia, não, você não vai realmente, eu não vou colocar esperança em você, porque não vai ter cura. A ciência diz, Tereza, que não tem cura. E, infelizmente, você vai ter que passar a vida toda tomando essa medicação. Eu estava me sentindo quase que totalmente perdida, mas lá no fundo do meu coração tinha uma esperança, assim, era como se eu avistasse uma luzinha lá no final do túnel, porque, na verdade, eu acreditava que o transtorno bipolar, que foi o meu caso, né, tinha cura. Depois do curso, aconteceu o que eu nunca imaginei. Eu fico sempre emocionada, porque realmente foi um divisor de águas, né? Hoje, as pessoas olham pra mim, poxa, que transformação foi a sua, querida. E mais resultados, né? A minha alegria voltando, aquela vontade de viver voltando também, né? E eu compreendi que eu não necessitava mais de tomar as medicações, né? E comecei a parar devagarzinho, o mesmo médico dizendo, ah, mas isso aí vai ser coisa sua, responsabilidade sua, porque você já sabe qual é a minha opinião, mas eu fiquei, eu estava muito segura pra deixar de tomar a medicação, e foi o que eu fiz, deixei de tomar. O meu saldo foi esse, a cura do transtorno bipolar. E todo esse retorno que vem junto com a cura, né, que não é só a cura em si, foi a autocura, eu poder me conhecer, conhecer os meus potenciais, né, e enxergar isso e começar a mudar, porque realmente houve muita mudança, muita mudança, e até hoje reverbera, porque a gente, tudo passa a ser novo, realmente é um novo paradigma, uma nova vida, uma nova energia, é um novo ser que renasceu, posso dizer que renasceu das cinzas, né? A CIDADE NO CREO SINHO A CIDADE NO CREO A CIDADE NO CREO A CIDADE NO CREO